Meus queridos irmãos, prestem bem atenção, eu digo que isso não é coincidência, é pura providência divina. Neste ano, a sexta-feira santa vai ser dia 7 de abril e por providência divina vai ser na primeira sexta-feira do mês. E Jesus, meus queridos irmãos, ele pediu a Santa Margarida que ela foi instituída como discípula do Sagrado Coração pelo próprio Jesus. E em uma de suas experiências místicas, ela tinha que divulgar ao mundo o que Jesus falava para ela. E Jesus pediu a Santa Margarida Maria que consolasse o coração dele e fez a ela 12 promessas. Em uma de suas promessas, Jesus disse a ela, A todos os que comungarem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. E olha que maravilha, meus queridos irmãos, na sexta-feira santa, na primeira sexta-feira do mês, Toda a igreja, às três horas da tarde, irá recordar a morte de Jesus. É o único dia que não se celebra a missa e não há consagração das hostias. E que horas que a igreja determina para todos os católicos, às três horas da tarde. E olha o que Jesus pediu à Santa Faustina. Às três horas da tarde, implora minha misericórdia, especialmente pelos pecadores. E ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão. Então, eu peço a todos vocês, Que na sexta-feira da paixão, por providência, primeira sexta-feira do mês, dia 7 de abril, às três horas da tarde, Vamos implorar a misericórdia do Senhor, meditar sobre a sua paixão, pedir pelos pecadores, Mergulhar na nossa meditação, nas dores, no sofrimento de Jesus. E Jesus promete para cada um de nós, Então, eu peço a todos que compartilhe para que todos nós, cristãos, católicos do mundo inteiro, Possamos estar unidos de forma intensa e fervorosa na sexta-feira da paixão, primeira sexta-feira do mês. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, ative o sino de notificações, Vejam também os outros vídeos aqui do canal, Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e o seu joinha. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.